E aí pessoal, aqui quem fala é Lorde Belroar e hoje estamos aí de volta com Steam World Dig, galera. Vamos continuar aqui a nossa série e no último episódio a gente pegou a habilidade de pulo a vapor. Olha só que legal, agora a gente pode dar saltos maiores. E a menina do Saloon falou que o nosso tio marcou aí uma coisa bizarra no mapa, galera. E agora a gente tem que ir lá explorar isso daí e ver o que é essa coisa bizarra que ele marcou no mapa. Então vamos lá, vamos procurar esse negócio estranho aí. Beleza, a gente tem que cavar mais e mais e descer mais fundo, galera, pra gente poder encontrar aí a marcação do nosso tio. Como vocês podem ver no mini mapa ali, tá marcando aonde a gente tem que ir. E olha só, agora a gente pega água também quando mata os inimigos. E isso é bom, porque água a gente precisa pra usar as nossas habilidades. Beleza, pelo menos essa habilidade, né? E outras habilidades que virão aí pra frente. Vamos destruir aqui. E vamos lá. Então, descer. Eu vou tentar achar o caminho mais curto, galera. Que são por essas terras aqui mais fofas. Mas eu vou tentar destruir bastante dessa terra. Que caso eu precise depois ir para um outro caminho. Olha, eu já vou pegar também ali embaixo um pouco de minério. Pra gente poder... Ai, durou. Pra gente poder também vender alguns itens, né? É, deixa eu ver aqui. Vamos descer por aqui. Ah, não, velho. Esse bicho esquisito. Morre, morre, morre. Morre, 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 pessoal. Ah, eu morri. Que droga. Tá, galera. Mas isso aqui é a nossa primeira morte no game. A gente vai perder só 36 conto. E todos os itens que a gente pegou. Vamos ver o que ela tem pra nos falar aqui. Beleza. Como vocês viram, a gente perde um dinheiro aí. Pro carinha aqui poder consertar. É, vamos ver se eu acho, galera. Eu queria achar um negócio aqui. Mas eu acho que eu não consigo comprar ainda. É, deixa pra lá. É, pra gente aumentar um pouquinho a nossa barra de HP. Mas, não importa. Vamos descer aqui. Vamos tentar assim mesmo. O bicho tá ali, ó. Filha da mãe. Seu bicho do inferno. Aí, morreu. Beleza, a gente pegou tudo que a gente tinha perdido. Deixa eu já quebrar aqui. Isso vai ser importante. Ah, não vai dar do mesmo jeito. Droga. Deixa eu matar esse bichinho. Me fez o olho aqui. Ai. Tá, eu tenho que tomar cuidado, galera. Olha só o que eu perdi ali em cima. Só que não. Porque eu posso vir por aqui, ó. É, vamos vir aqui. É, eu vou pegar aquilo ali, galera. Vamos lá. Mesmo que esse episódio fique um pouco mais longo, eu vou pegar um pouco de grana também. Porque a gente vai precisar. Aí, vamos vir aqui. Mas também não vou ficar enrolando, não, galera. Eu vou tentar pegar só o que for necessário mesmo, ó. Porque aqui tá fácil. E ali embaixo tem mais dois minérios. Então, seria meio que ruim eu tá deixando isso aqui de lado. Beleza. Vamos quebrar aqui. E agora a gente já ganha tempo descendo aqui, ó. Já tem mais minério ali, ó. A gente já vai descer para o próximo nível, que vai ser nove vezes. Eu vou precisar melhorar um pouco a nossa picareta. Mas, nada que um pouquinho de minério resolva. Oh, parece que tem uma... Uma caverna ali. Vamos já explorar essa caverna? Beleza. Pode ser que a gente encontre algum item bom, galera. Vamos cavar aqui. Tem um bicho daquele chato ali em cima. Beleza. Vamos entrar nessa caverna. Hum, estranho. Tá. Geralmente essas cavernas, galera, elas têm puzzles. Pra gente se resolver. Aqui eu acho que não vai ter problema nenhum, ó. A gente tem aqui mais fogo. Ali em cima a gente já tem um pouquinho de HP. E um minério caro aqui. Beleza. Agora aqui é só a gente correr. Mais minério caro. Maravilha. Uh, não dá pra levar. Ok. Vamos jogar fora, então. Deixa eu ver. Bronzita. Vou jogar prata fora, né? Lógico. Pegar aqui é jade. Eu acho que é bom a gente já se preparar pra subir novamente. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Olha só quanto minério aqui, cara. É, não vai adiantar nada, né? Vamos subir, então, lá pra... Pra cidade. Já tá ali em cima mesmo o portal. Deixa eu vir aqui. Beleza. O portal já tá aqui, ó. E vamos falar com a menina. Beleza. Próximo nível. Teleportador. Ok. É, eu acho que eu já vou... Ah, eu tenho... Ah, não. Eu tenho sete orb. Eu tô pensando em comprar um já, galera. E comprar também uma picareta de cobre. Eu vou comprar um teleportador. Que eu acho que a gente vai precisar. E vou comprar uma picareta de cobre. Que vai aumentar mais dois do nosso dano. Beleza. Vamos descer aqui pelo teleport. E agora... A gente tá um pouquinho mais forte. Acredito eu que a gente vai matar os monstros aí. Sem muito esforço. Ixi, o que eu fiz aqui? Fiz merda. Tá. Quebrar as pedras eu acho que não vai influenciar em nada. Mas já tem bastante minério pra gente pegar aqui. E a gente dá uma descida rápida aqui, ó. Toma. 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 Beleza. Tranquilo, galera. Eu vou descer por aqui, ó. Ui. Tá. Esse bicho que eu saiba, ele consegue... Ele consegue, é... Cair. Já esses pequenininhos, ele não cai. Quando ele encontra um abismo, ele volta. Vou matar ele. É... Já vou pegar esse minério aqui. E aí. E já vou tentar achar um atalho pra gente descer, galera. Que eu acho que por aqui dá, ó. Aí, já matamos o bicho aqui. Que eu acho que a gente já vai conseguir um atalho. Como vocês podem ver, galera, já tá começando a aparecer aí algumas pedras diferentes, né? Que é onde eu tô pisando aqui. Isso aqui vai ser um saco no começo. Porque essas pedras a gente só vai conseguir adquirindo um equipamento novo aí que a gente vai ter... Ai, ai, ai. Tô me ferrando aqui. Tá, tem uma armadilha ali, cara. Eu nem percebi. Ok. É, a gente só vai conseguir destruir aquelas pedras, galera. Quando a gente adquirir um equipamento novo. Tá bem próximo da gente conseguir já. Deixa eu descer por aqui. O Drunk vai ter esse bicho aqui, ó. Eu vou ter que matar ele de qualquer jeito. Ai, ai. Ai, morreu. Ufa. Quase que eu vou pro saco. É meio que um tiro no escuro, né, velho? Ó, vai ter mais bicho ali. Deixa eu ver por aqui se... Eu consigo me livrar deles. Que eu acho que a gente já tá chegando no nosso objetivo. Já é ali no oito vezes ali. A gente já chega no nosso objetivo, galera. Vamos cavar aqui. Sempre quando a gente vai descendo é uma surpresa, né? A gente sempre encontra alguma coisa escrota pelo caminho. Ó, o bicho acabou de quebrar. Ai, droga. Vamos matar essa porcaria aqui. Tá, eu vou tentar me livrar dele, galera. Pelo menos eu fiz um buraco ali, ó. Ele não vai nos atormentar. Beleza, galera. Nosso objetivo já tá ali na frente. Vou tentar chegar aqui, ó. Não tá longe, galera. E a gente já pode usar o teleportador. Eu acho que eu vou usar o teleportador aqui já. Beleza. Aí, a gente pode usar o pulo aqui pra pegar o dinheiro ali em cima. Maravilha. Deixa eu quebrar aqui. E eu vou colocar o teleportador aqui, galera. Deixa eu ver como que faz, que eu não lembro. Tá. Aí, beleza. Agora a gente pode ir pra cidade. E falar com a menininha aqui. Beleza. Conseguimos bastante minério. Tá. Vamos voltar, então, aqui pelo teleport. O teleport, galera, ele vai salvar a última localização que você se teletransportou. Isso é bom. Porque agora, toda vez que eu pegar o teleporte lá em cima, ele vai vir pra esse aqui. Deixa eu descer por aqui, né. Que ali na frente tem minério, mas... Vai dar um trampo pro caramba. Olha, tem... Já tem um... Uma caverna aqui. Antes da gente chegar lá no nosso objetivo, eu já vou dar uma explorada nessa caverna. E vou aproveitar pra pegar aquele minério que tá ali. Ah, deixa eu quebrar aqui. Depois eu vou querer pegar isso aqui, ó. Aí, beleza. Aí, vamos quebrar mais uma vez. E agora a gente põe pra frente aqui, ó. Já pega esses blocos aqui. Vamos dar uma explorada nessa caverna. Tá, já tem água pra gente pegar ali em cima. Já vamos pegar. Vamos aproveitar pra pegar mais água aqui também. E seguir aqui. Tá, essa daqui, galera, é um puzzle. Vamos ver como que a gente consegue resolver isso aqui, ó. A gente tem que abrir caminho pra gente chegar até lá em cima. Então, deixa eu ver. Eu tenho que trazer tudo isso aqui pra baixo, né? Tá, eu acho que eu já sei como fazer isso. Eu venho aqui. Quebro esse aqui. Aí o bicho já caiu ali. Dou a volta. Beleza. É só a gente dar a volta aqui, sem erro. Beleza. Aqui por baixo. E agora eu espero... Aí. Esse bicho quebrar pra gente. Beleza. Já quebro aqui também, ó. Eu espero o bicho quebrar. Caiu tudo em cima dele. Maravilha. Agora é só a gente liberar do outro lado. Isso. Vamos lá, então. Bem de boa. Aí. Vem aqui com calma. Agora vai descer um bicho escuro do outro lado de cima. Só que ele tá indo pro outro lado. Maravilha. E a gente já consegue subir. Lá, galera. E olha só. A gente vai pegar orb. Maravilha. 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 Beleza. Maravilha. Agora vamos... Para o nosso objetivo. Que a gente já tá chegando. Só que tem um bicho chato ali, ó. Eu vou ter que matar ele, droga. Espera ele passar. A hora que ele estiver em costas. Eu vou... Morre, morre, morre Beleza, morreu E eu acho que a gente chegou, galera Na nossa próxima caverna Vamos entrar, então, nessa caverna E ver o que nos aguarda, né Alguma coisa bizarra, com certeza Beleza, tem orbe ali embaixo Mas depois eu pego Tá, vamos vir aqui Matar os bichinhos Só que, ah, não é pra cá, cara Tá, mas eu creio que tem alguma coisa aqui, galera Já que já dá pra gente subir Vamos explorar, né Aí, toma, toma Ah, tem uma alavanca, maravilha Hum, já entendi Tá, eu lembro dessa parte Aqui, galera, a gente tem que ir Ai, ai, ai Eu acho que dá pra gente quebrar aqui Aqui A gente tem que ir Ativando essas alavancas Essas alavancas Enrolei tudo Essas alavancas E essas alavancas Elas vão liberando aquela porta Beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui Não É, então a gente já ativou uma Droga Uf, sorte que a gente tá na água Com certeza vai ter uma aqui Deixa eu ver Não tem nada aqui, cara Droga Tá, eu sei que esses bichos vão ficar Aí, mais uma alavanca Maravilha Só falta mais uma Deixa eu já quebrar aqui Passei lá que é ninja ali, né Ah, tá, não é por aqui Aí, beleza O bicho tá caindo Eu não quero enfrentar com ele Ué Ai, doeu Vixi Tá, tem uma alavanca aqui Ok, aqui eu já entendi Só a gente quebrar aqui Depois quebrar aqui A pedra vai cair E a gente passa por cima dela Beleza Parece que eu fiz merda Porque a gente tem que pular lá em cima Tranquilo É, não tem nada aqui Não ser minério Ih, já vou jogar coisa fora aqui Com certeza vou jogar esse troço fora Ok Tá, a gente vai ter que cair, galera Não tem jeito Porque a gente tem que fazer Isso Aí Deixa eu encher de água aqui, né Que eu acho que eu vou precisar Mais pra frente Ok, vamos quebrar aqui Beleza Sai, droga Aí, agora é só a gente ir Deixa eu ver Aqui, a próxima alavanca Filha da mãe Agora é só a gente ir lá E pegar a nossa recompensa Que eu acho que já é A próxima habilidade, galera Deixa eu ver Aí, droga É por aqui mesmo Beleza Beleza Tem uma escada aqui Tá, eu acho que é pra cá Ai Nossa, cara Ah tá, é só a gente cair aqui Ah tá, é só a gente cair aqui, galera Beleza A gente adquiriu a furadeira Isso aqui é muito útil, galera A furadeira, ela funciona com água também Então Tudo que a gente for usar com a furadeira A gente precisa ter água Isso é um negócio chato Porque geralmente a furadeira é muito boa, cara Pra fazer buracos E se a gente não tiver água Não funciona Deixa eu já pegar água aqui Aproveitar, né É, deixa eu ver o que tem pra lá Não tem nada Mas parece que tem uma coisa ali em cima Deixa eu ver se eu consigo subir lá, galera É, não tem nada aqui Vamos pegar água E sair fora Olha só Agora com a furadeira, galera A gente pode quebrar Aqueles blocos diferentes lá Que a gente encontrou pelo caminho Tá, já vou mexer aqui Ah, só tô fazendo merda, velho Não é aqui, ah Vou aproveitar e já vou por aqui, já Nossa Com certeza eu vou jogar Isso aqui fora Tem mais merda aqui Ah, não tem espaço Ok É Agora, galera A gente tem que voltar Lá pra nossa Deixa eu ver se eu quebrar aqui Dá Ai, não, não, não Aí, a gente tem que voltar lá pra nossa Vila Deixa eu já quebrar tudo aqui Deixa eu pegar esses orbs Já, né Beleza Vamos usar o nosso portal Que a gente colocou ali em cima E depois a gente vai pro objetivo Realmente, né Porque a gente não foi No nosso objetivo ainda Então O mistério Do Marcado no mapa Pelo nosso tio Ainda não foi revelado Deixa eu já vender minhas coisas Beleza Tanque profundo e blindagem de placas Beleza, galera Agora a gente tem A gente conseguiu bastante grana, cara Deixa eu falar com o velhote aqui Galera, eu não sei se vocês perceberam Mas já deram algumas dicas aí Do que tá acontecendo No universo desse game, galera Então se você já sacou a pegada Deixa no comentário do vídeo aí Pra gente discutir sobre o assunto Ok Vamos comprar então Essa blindagem Deixa eu ver aqui, ó Eu já vou comprar Essa blindagem de placas Porque isso vai ser útil Aí, beleza A gente tem agora Um pouco mais de HP É... Picareta de bronze Já tem essa picareta Ah, tá Daí a gente consegue Mais dois de dano Vou comprar esse troço também Beleza É... Deixa eu ver o que mais É... Tanque profundo Vou comprar isso aqui também Agora a gente tem um tanque maior De água, galera Isso é muito útil Beleza A gente já evoluiu bastante O nosso personagem, né Já deu pra evoluir Muita coisa Agora a gente tem uma Picareta e uma furadeira Olha só Galera E agora falta A gente ir lá e descobrir O que vai ter lá Marcado no mapa Que o nosso tio marcou Vai ser... Pelo que eu entendi Era o novo mundo Quer dizer É o antigo mundo Na verdade, né Então É... Já deu dicas aí Do que pode ser Que tenha acontecido Aqui no universo do game Mas Esse mistério Eu vou deixar aí Para o próximo episódio Galera É... Vou ficando por aqui Com o Steam World Dig Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu gostei Se gostaram muito Favoritem Para ajudar Na divulgação do vídeo E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Para receber atualizações De novos vídeos Muito obrigado Pela sua atenção Eu deixo aí Um enorme abraço Fiquem em paz Fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto